Fala família! Luiz Zucco na área e pessoal, mais um vídeo relacionado aos nossos queridos répteis. Pessoal, hoje eu vou passar para vocês quais são as ideias básicas que você tem que ter para montar um terrário. Seja ele um aquaterrário, ou um terrário seco mesmo, o que você quiser ter na sua casa. Porque tem alguns cuidadosinhos especiais que a gente está falando sobre répteis, um deles principalmente falando muito mais da questão de temperatura, mas que a gente tem que estar sempre com isso em mente para não fazer besteira na hora de escolher tanto os materiais que você vai colocar aqui dentro, quanto qual o tipo de bicho que você vai colocar para cada tipo de material. Então fiquem ligados nesse vídeo até o último segundo e fique por dentro de como montar o seu terrário para répteis. Primeira consideração que a gente precisa fazer quando a gente vai falar em montar um terrário para répteis. Se inscreva no canal do Luizuclo para ficar por dentro de tudo o que eu posto por aqui. Se você não quer perder nenhuma chamada de nenhum vídeo, acione o sininho de notificações, igual o Oregon está falando para vocês aqui agora. Senão você vai perder o vídeo e não vai saber como montar o seu próprio terrário na sua própria casa. E também pessoal, se você não quer perder nenhum segundo, acione o sininho de notificações e me acompanhe por todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todas elas. Galera, levando em consideração então isso que a gente vai falar hoje, que é a questão dos nossos répteis. O que é a principal característica de um réptil? Vamos lá, vamos ver se quem de casa sabe. Quem souber, já manda nos comentários qual que é a principal característica de um réptil. 3, 2, 1, pronto. Galera, répteis não tem como aquecer o seu próprio sangue, ou seja, são animais de sangue frio. Sendo assim, eles vão necessitar de temperatura externa ao corpo deles. Então, uma coisa que é essencial que a gente tenha no nosso terrário ou no nosso aquaterrário é alguma fonte de energia, alguma fonte de temperatura externa ao corpo deles. Em meio a várias fontes de temperatura externa para os nossos répteis, eu gosto de recomendar apenas 3 delas. Que é a questão de uma luz térmica, uma luz que possa ser incandescente, e gerar um calorzinho para o seu terrário, apesar de ser um pouco perigoso. Então, você tem que ter um bom espaço de terrário e também tem que tomar muito cuidado com a prevenção do animal chegar até essa lâmpada. Também vão ter as mantas térmicas, que são as que eu mais gosto, são as que eu mais utilizo. E aqui no terrário do Oregon, eu tenho uma manta que aquece toda essa parte aqui onde estão essa maravalha, essa maravalha não, desculpa, esse cascalho aí e a fibra de coco também, que vão fazer com que ele fique sempre bem aquecidozinho. E aqui no aquaterrário da Taim, tem um termostato que aquece a água, mantendo aqui o terrário mais ou menos em 28 graus. E aqui dentro também, eu vou ter uma temperatura de mais ou menos 26, 27, dentro da toquinha dele, chega até uns 28 também. Então, isso também é um ponto muito importante, que quando você vai falar em aquecimento externo para o seu animal, você tem que dar um refúgio para ele. Porque se você apenas tem um lugar onde toda a temperatura aqui dentro fica muito elevada sempre ou muito baixa sempre, você vai estar causando algum tipo de dano para o seu pet. É importante que tenha um local onde fique mais quente, um local onde fique mais resfriado e até mesmo um local que possa até ser bem baixa a temperatura. Como, por exemplo, aqui eu tenho a toca dele, onde a temperatura está um pouco mais elevada, tenho a parte da madeira aqui, do cascalho, que é intermediária à temperatura e dentro da água e na pedra, na areiazinha ali, a temperatura é bem mais baixa do que todo o resto do terrário. Por quê? Por exemplo, a hora que eu fui pegar o óreo aqui, ele estava aqui na areia. Ou seja, ele estava com uma temperatura um pouco mais elevada e queria ficar um pouco mais relaxado, mais refrescado, digamos assim. Então, ele buscou a areia. Quando ele está com um pouco mais de frio, ele vem buscar um pouco mais de calor na madeira. E quando ele está querendo realmente se abrigar, se alojar, ele vai para ele dar toquinha dele. E, ó, vem aqui um pouquinho. Então, vocês verem, ó. Toquinha dele, se for colocar a mão aqui dentro, ó. Vixe, ó, está quente. Está bem gostosinho. E é um pouquinho da manta ali, ó, que eu falei para vocês. Olha lá. A manta térmica que pega uma boa parte aqui da parte de cascalho. E aqui, ó, chega para cá, no canto da Thaim, a mesma história. Então, eu tenho a água que está... Você coloca a mão aqui no vídeo até você sentir um pouco mais de temperatura, tá? Olha ele vindo brincar aqui. Ele ou ela, né? A gente não sabe ainda, pessoal. Mas eu juro que um dia eu descubro. Olha ele querendo pegar meu dedo. Olha que bravão. Depois eu alimento ele para vocês verem, tá? Então, tem a água que está um pouco mais elevada a temperatura, mas também tem um local onde ele pode se refrescar. Que seria a hora que ele sai da água para ele poder ficar um pouco mais de boa ali caso ele esteja com a temperatura muito elevada. Apesar dos tigres d'água gostariam de uma temperatura de água bem elevada mesmo, tá, pessoal? Só que um outro ponto que é importante aqui desse aquaterrário é ter uma circulação de água constante. que apesar de ele não fazer troca de oxigênio dentro da água que ele não precisa que a água esteja tão filtrada assim é importante para todo o ecossistema que tenha pelo menos um fluxo de água. Então, olha, vem aqui, ó. Vem pegar aqui por cima como tem um fluxo de água ali bem baixinho, mas tem, certo? E também temos o nosso termostato. Que hora que eu tiro ele da água, ó. Repara, ó. Vai começar a sair vapor daqui a pouquinho, ó. Ó, tá quente aqui, ó. Ó, o vaporzinho saindo. Dá pra pegar aí? Não sei se tá saindo da câmera, mas tá perfeito. Olha lá, ó. Sai até o vaporzinho da água porque a temperatura realmente tá bem elevada. Caraca, eu não tinha visto. Ó, filma aqui de cima, Vitão. Olha o tamanho que tá esse pitu. Olha isso. Vocês estão vendo? Olha isso. Oi, 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 oi. E brabo ainda, ó. Ah, bravão. Bonitão. Caraca, cresceu demais esse bicho. Deixa ele em paz, tá aí? Opa, assustou? Não, a câmera quase foi. Jura mesmo? Olha, Vitão quase testou se a câmera dele ia pra uma d'água agora. Então, pessoal, isso é muito importante pro seu terrário. Que tenha várias áreas de escape, né? Áreas que eles vão conseguir se esquentar, mas também vão ter que ter áreas de escape. Outro ponto importante, vocês perceberam que a iluminação aqui do terrário é um pouco diferenciada do nosso ambiente, né? Vocês veem que é uma luz um pouco mais azulada, né? Que deixa um aspecto um pouco mais limpo pro aquário. E assim, isso porque essas lâmpadas, tanto essa aqui quanto essa aqui, vão simular o sol pro nosso réptil. Então, no seu terrário, não adianta você ter só uma luzinha lá, fluorescente, que vai fazer com que o seu pet fique iluminado. Não, tem que ser uma lâmpada realmente potente o suficiente pra mostrar pro seu animalzinho que ele está sob o sol. Porque eles também precisam ter trocas de vitamina D e também tem que ter essa sensação de que realmente estão expostos ao sol de vez em quando. E tem uma coisa que, quando a gente fala em montar aquaterrário ou terrário, sai caro, é tanto a iluminação quanto a temperatura, pessoal. Então, você vai pegar um termostato, uma placa térmica, uma luz que realmente transmita temperatura, não vai ser nada barato. Então, é um investimento que vale a pena fazer se você quer dar bem-estar pro seu pet. E iluminação, então, pessoal, é caro mesmo, porque ainda não uma luminária LED dessa ou aquelas lâmpadas ali que são especiais pra isso, também não vão ser muito baratinhas. mas vale muito a pena porque o seu pet vai viver muito melhor. Lembrando sempre que a gente tem que investir nisso aqui também. A própria estrutura de vidro que você vai colocar, você vê que aqui tem um tipo de vidro, outro tipo de vidro, um outro tipo de vidro, cada um tem a sua especialidade, o terrário tem a sua especialidade e que a gente também tem que investir numa ótima qualidade. E, Vitão, eu estava pensando aqui agora, a gente estava conversando e o Oregon está cada vez mais interessado em entrar nesse aquaterrário. Eu não sei se eu deixo ele entrar pra ele fazer umas cenas ou não. Eu acho que seria interessante. Vamos ver se ele vai querer entrar mesmo? Ele só não pode querer sem fé em nenhum buraco que não deve. Vamos lá, Zé. Eu não posso entrar com a primeira vez. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Aonde vai o bichão. Quero não, pessoal. Essa tampa aqui, e esse terrário aqui de baixo, filma lá. Pra quem me acompanha há bastante tempo, esse terrário aqui, foi o primeiro lar do Oregon quando ele chegou, quando ele era desse tamanhinho aqui. Não está mais querendo ir, filho? Certeza? Olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Eu gosto muito dessa interação entre os meus filhos. Então, não sei como vai ser a resposta do Taim, nem do Oregon, mas é bacana poder interagir um pouquinho assim. Se o Oregon não quiser mais entrar, eu não vou colocar, porque não é bacana forçar, mas olha lá. E repara aqui, essa ferinha. Está atento em tudo, cara. Pensa num bichinho que é territorialista. Olha isso, ó. Continua filmando aí que eu vou ver um negócio interessante. Olha o que chegou aqui pra ele. Quero ver se acertar o foco aqui, ó. Olha lá. Só que é um tenebreo gigante, pessoal. E olha como esse bichinho está vidrado em cometelébrio. Olha lá, olha lá, olha lá. Já deu uma. Olha, ele vai observando ainda. Pegou. Boa. Enquanto isso, olha aqui em cima. Ele não está mais tão interessado em entrar lá, não. Acho que foi só curiosidade. Vou pegar ele de volta aqui nos meus braços. Né, criança? Vem pra cá. E, turma, outra coisa que é importante a gente pensar na hora de montar o nosso terrário é o seguinte. O tipo de substrato que você vai colocar vai variar muito também do seu gosto e do seu bolso, tá? Porque, assim, um substrato de altíssima qualidade pra aquários e aquaterrários vai custar X. Você vai encontrar mais barato, mais caros, mas esse aqui é o que tem de melhor no mercado hoje. E pro seu terrário mesmo você pode encontrar uma variedade grande. Desde esse cascalho até as fibras de copo ali que eu gosto bastante. E aqui eu coloquei um tipo de pedrinha barra areia que também eu gosto bastante. Como eu tinha muito aqui nos meus outros aquários e terrários eu já coloquei aí também, tá? Aqui dentro eu ainda vou ter que ter uma fonte de água obviamente porque aqui não é um aquaterrário aqui é um terrário então vai ter a fonte de água do óleo que eu vou colocar ali na piscininha dele piscininha amor que ele gosta peraí que agora ele quis me dar um abraço um pouco mais concentrado aqui ó, ó, ó não quer largar o pai? Você não quer largar o pai? Vamos lá pra dentro vou colocar aí na piscininha dele e que aqui é muito interessante porque ele passa muito tempo aí dentro quando ele tá interessado em tomar um banhinho ele fica muito tempo na aguinha dele agora vai entrar na toca mesmo normal então essa água tem que tá sempre filtrada muito bem trocada pra não ficar acumulando sujeira o substrato também é muito importante que você sempre limpe e aqui não tem necessidade de dar água em si um potinho de água ele vai ter água abundante mas sempre ter uma troca constante de água pra você não ter dor de cabeça eu também gosto de colocar muitos itens de enriquecimento ambiental que aqui seria uma toquinha um galho um tronco né sempre lembrando pessoal você não pode colocar sempre de qualquer tronco que você vai encontrar na rua tá alguém cortou uma árvore lá você achou e pegou e trouxe pra casa não porque aquela árvore pode ter alguma toxina então é muito legal também você comprar um tronco um galho uma toca né que seja especializada para o seu réptil você vai conseguir encontrar isso em lojas especializadas disso tá pessoal não sai colocando qualquer coisa no seu aquário no seu aquaterrário que você vai poder prejudicar os seus animais certo você vai precisar investir também em duas coisas que são baratinhas mas que são importantes que é um termômetro bom de qualidade que realmente mostre pra você o quanto de temperatura que tá rolando ali dentro eu em cada um desses aqui eu tenho dois termômetros pelo menos um aqui e um na toquinha dele e aqui eu tenho esse aqui e um lá atrás que é o termostato que demonstra pra mim como tá a temperatura do ambiente e também isso aqui ó que eu acho muito interessante que facilita muito minha vida que é uma régua né de entradas de tomada onde você consegue controlar cada uma das saídas individualmente ah quero desligar o filtro de água pra poder lavar vou lá e desligo ah quero desligar o termostato porque eu quero limpar o termostato a iluminação desliguei e por aí vai sem ter que ficar se preocupando em tirar tudo da tomada se as vezes as coisas não dão certo e por aí vai esse pisca-pisca aqui não é porque é natal não tá pessoal é porque pra carregar os leds de novo demora um pouquinho e aí já volta toda a normalidade certo então tudo isso é muito importante sempre que a gente não pode esquecer de ter uma limpeza em dia dos seus répteis querendo ou não réptil é muito sensível a bactérias fungos vírus e até mesmo parasitas de pele então tem que ficar sempre atento pra caramba pra que o seu próprio lar do seu animalzinho não possa se transformar num inimigo na vida dele na boa saúde dele certo espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que se você gostou já deixa seu comentário aqui gostei Luiz da hora quero mais vídeos sobre répteis deixa o seu like se inscreve no canal aciona as notificações e me acompanhe por todas as redes sociais posso virar aqui Vitão pode virar aqui assim ó virei pro lado é isso pessoal vejo vocês no próximo vídeo daqui e até a próxima tchau 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 tchau